Bom dia meus amigos, bom dia minhas amigas, olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Boletim Informativo INSS aqui no canal dos aposentados. Eu quero já agradecer a presença de todos vocês nessa live que é muito importante, muito especial. Vocês viram aí que vamos tratar hoje de 13º salário, pagamentos do 13º salário com as datas exatas da primeira e da segunda parcela do abono anual dos aposentados e dos pensionistas. Muita atenção hoje, a gente tem novidade quanto ao pagamento do 13º, tem muita coisa aí que vocês precisam saber além das datas de pagamento que é isso aqui ó pessoal. INSS, veja como consultar o 13º salário e saiba o valor que você vai receber. Olha que notícia importante pessoal, aqui a gente vai conferir o passo a passo para você aposentado ou pensionista, consultar como é que está a situação do seu 13º salário, será que ele vai cair na conta mesmo, será que ele está com alguma pendência e você não vai poder receber, como é que está o seu 13º salário. E também consultar aí o valor que você terá direito de receber. É uma informação muito importante, então eu peço para que você fique aqui comigo nessa live, bem rápida, mas muito explicativa e também muito importante, tá bom? O nosso editor vai soltar a vinheta de abertura e na sequência a gente vai iniciar o nosso boletim, então, com todas as informações que você precisa saber sobre o 13º salário dos aposentados, será que tem pendência, será que vai cair na conta, vamos acompanhar tudo isso agora. Solta a vinheta aí editor! Certo meus amigos, estamos de volta, quero já agradecer aqui a presença de cada um de vocês na nossa live, você viu que vem notícia importante por aí, nós vamos ver as pendências do 13º salário, consultar se está tudo certo para o seu pagamento, vamos ver as datas exatas das duas parcelas e também o valor, então, eu quero já chegar aqui mandando um abraço para o pessoal que está comentando, bom dia aí para a Lúcia Ferreira, bom dia para a Cida Ruas, para o Antônio Manuel, bom dia aí para todo o pessoal que está acessando e participando aqui da nossa live. Vamos lá então, vamos começar com as informações e olha só pessoal, o INSS vai começar a pagar a primeira parcela do 13º salário de aposentados e pensionistas a partir do próximo dia 25, porém, o Instituto está permitindo que o segurado possa realizar uma consulta sobre o abono natalino que foi antecipado de agosto para abril. Na quinta-feira do dia 14, o órgão liberou a consulta ao valor por meio do aplicativo ou também do site Meu INSS. O calendário da primeira parcela começa no dia 25 de abril e termina no dia 6 de maio. O adiantamento do 13º cairá na conta juntamente com o benefício mensal de acordo com o final do número do benefício, o NIS, sem considerar o dígito verificador. Ou seja, pessoal, os pagamentos da primeira parcela, então, vão começar aí no próximo dia 25 de abril, até o dia 6 de maio e já já eu mostro aqui os calendários completos para vocês, para que vocês possam acompanhar, né? Caso você queira saber quanto vai receber de 13º salário, né, de benefício mensal e saber em que dia exato o dinheiro vai entrar na sua conta, você deve acessar o Meu INSS pelo site, né, no Google ou também no seu aplicativo mediante aí a senha de acesso, você usa a sua senha de acesso e vai ter acesso a todas as informações, então, ao valor e as datas exatas, tá bom? Você pode fazer essa consulta tanto pelo site quanto pelo aplicativo, mas como eu sei aí que a maioria de vocês acessam pelo aplicativo no celular Meu INSS, vou mostrar o passo a passo pelo aplicativo no seu celular. Então, olha só, pessoal, consulta pelo aplicativo. Abra o aplicativo Meu INSS, clique em entrar com gov.br, informe o seu CPF e vá em continuar. Depois, digite sua senha e vá em entrar. O programa perguntará se quer registrar o aparelho para receber notificações. Escolha não permitir ou permitir, aí vai dar sua escolha, tá bom? Na página inicial, então, você vai até Extrato de Pagamento, aí você vai clicar na seta ao lado do pagamento de abril, que o extrato vai ser aberto, tá bom, pessoal? Aí, então, você poderá consultar o seu benefício através do código 101, o valor do 13º salário através do código 104, e dentro do aplicativo você também consegue ter acesso a empréstimo consignado. Se houver, né, arredondamentos necessários também, a agência em que o benefício está vinculado e a data em que o valor vai ser liberado aí na sua conta. Já para o pessoal que prefere fazer a consulta aí pelo computador, pelo notebook, né, no site, olha só, gente, também você pode fazer a consulta. Pelo site, acesse www.meu.inss.gov.br. Na página inicial, vá em entrar com gov.br. Em seguida, você deverá informar o CPF e clicar em continuar. Na página seguinte, você vai digitar a senha e clicar em entrar. Na página inicial, clique também em extrato de pagamento. Aí aparecerão dois valores, tá, pessoal? Os que foram pagos na competência de março, cujo status já vai estar escrito lá, né, pago, e os que serão pagos em abril, que está pendente, que ainda não foi pago. Aí você vai clicar na seta ao lado do pagamento de abril, que o extrato vai ser aberto. Então você poderá consultar o benefício também através do código 101 e o valor do 13º salário através do código 104. Você pode consultar empréstimo consignado, arredondamentos necessários e agência em que o benefício estiver vinculado e também a data em que o valor vai ser liberado, tá bom? Então, esse é o passo a passo para você, aposentado, realizar a consulta completa aí sobre o seu 13º salário ou no site ou também no aplicativo no seu celular. Então presta atenção, acesse, e se você tem curiosidade, né, se você está com medo de alguma coisa, pode ter alguma pendência aí no seu 13º salário e você acabar não recebendo. Então é importante sempre verificar qualquer problema que tiver, você pode depois ligar até uma agência do INSS aí para receber as devidas informações e o que fazer quanto às suas pendências, se você tiver alguma, tá bom? Então agora eu vou deixar com vocês, vou mostrar aqui as datas das parcelas, pessoal, da primeira e da segunda parcela do 13º salário, tá? As datas exatas, olha só. Primeira parcela para quem recebe um salário mínimo, né, até R$1.212. Final do NIS 1 vai receber no dia 25 de abril. Final do NIS 2, dia 26 de abril. Final do NIS 3, dia 27 de abril. Final do NIS 4, dia 28 de abril. Final do NIS 5, dia 29 de abril. A partir do benefício NIS 6, começa então no dia 2 de maio, tá bom? NIS final 7, no dia 3 de maio. NIS final 8, no dia 4 de maio. NIS final 9, no dia 5 de maio. E NIS final 0, no dia 6 de maio, tá bom? A primeira parcela para quem ganha acima do salário mínimo é a rodada dupla. Então, pessoal, vai começar somente em maio, tá bom? NIS finais 1 e 6 vão receber juntos no dia 2 de maio. NIS finais 2 e 7, no dia 3 de maio. NIS finais 3 e 8, no dia 4 de maio. NIS finais 4 e 9, no dia 5 de maio. E NIS finais 5 e 0, no dia 6 de maio, tá certo? Essas são as primeiras parcelas, os pagamentos da primeira parcela aí para você que é aposentado e pensionista conseguir acompanhar com atenção. Já deixa aí anotado para você poder fazer o saque. Vai na agência, faz o saque do seu salário, né? Que vai cair no mesmo dia e também o décimo terceiro. Já a segunda parcela para quem recebe salário mínimo, pessoal. Olha só. Final do benefício, NIS 1. Dia 25 de maio, começa a receber a segunda parcela, então. NIS 2, no dia 26 de maio. NIS 3, no dia 27 de maio. NIS 4, no dia 30 de maio. NIS 5, no dia 31 de maio. Aí, NIS 6, no dia 1º de junho. NIS 7, no dia 2 de junho. NIS 8, no dia 3 de junho. NIS 9, no dia 6 de junho. E NIS 0, no dia 7 de junho. Tá certo? A segunda parcela, para quem recebe, então, mais de um salário mínimo, a gente vai ver aqui NIS finais 1 e 6, no dia 1º de junho. NIS finais 2 e 7, no dia 2 de junho. NIS finais 3 e 8, no dia 3 de junho. NIS finais 4 e 9, no dia 6 de junho. E NIS finais 5 e 0, no dia 7 de junho. Tá certo? Essas são as datas exatas em que você vai receber o seu benefício do 13º salário. O seu abono anual aí com todas as informações necessárias. Tá bom, meus amigos? E olha só. Essa informação agora vai diretamente para você que é aposentado e pensionista. Está passando aí por um momento apertado em contas, em dívidas. Olha só, gente. Acaba de sair a melhor novidade do ano de 2022 valendo para todo o Brasil, tá? Você que está precisando de dinheiro nesse momento de crise financeira e quer as melhores condições, as melhores taxas e o melhor atendimento para empréstimo consignado, acesse o link na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário que vai estar fixado. Fazendo isso, você vai ter acesso ao melhor empréstimo consignado do Brasil em relação a taxas de juros e atendimento. Acesse o link na descrição ou no primeiro comentário fixado desse vídeo e tem acesso ao melhor empréstimo consignado do Brasil com mais de 19 anos no mercado com credibilidade e confiança. Não perde, pessoal, que está imperdível, tá bom? Eu peço para que você já compartilhe essa informação no seu WhatsApp, manda no seu Facebook, compartilhe aí com seus amigos, tá bom? Nos seus grupos, porque são informações de muita importância que todos os beneficiários do INSS precisam saber aí para realmente ficarem bem informados quanto aos seus benefícios, né? Eu agradeço a todos vocês, peço novamente para que já compartilhem essas informações, espalha isso para que mais aposentados se juntem a nós no seu WhatsApp, no seu Facebook e para que a gente tenha mais forças aí para continuar lutando em prol dos direitos de todos os aposentados e pensionistas do Brasil. Obrigado pela presença de todos vocês na nossa live, não perde tempo, já se inscreve agora mesmo aqui no nosso canal, venha fazer parte assim como mais de 250 mil aposentados já fazem, já são inscritos e claro, fica ligado no canal porque logo mais estaremos de volta no ar com mais informações. Muito obrigado, um forte abraço para vocês e nos vemos na próxima live. e aí e Legenda Adriana Zanotto